É possível a guerra de drones dos Estados Unidos em Alemanha? Brandon Bryan ajudou a matar muitas pessoas. No total foram 1.626, diz ele, terroristas, suspeitos de terrorismo, presuntivo e também civis. Brandon Bryan era piloto de drones das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Ele dirigiu drones de guerra por orientação do governo dos Estados Unidos da América. Chegou uma altura que ele já não podia fazer este trabalho, segundo ele diz. Eu me decidi a deixar as Forças Aéreas porque eu duvidei da integridade dos meus superiores. Eles violaram direitos internacionais, violações cometidas aos direitos humanos. Nós somos uma verdadeira máquina de matar. Brandon Bryan explica como os sinais dos drones que em qualquer lugar sobre Afeganistão, Paquistão e Iêmen circulam em outro lugar são transmitidos. Sobre um satélite comercial. Por exemplo, do CNN é recebido por uma antena parabólica que está estacionada na base aérea de Rammstein, na Alemanha. A partir daí, o sinal passa por um cabo de fibra óptica no meio do oceano para a base aérea de canhões dos Estados Unidos, onde Bryan estava estacionado. Ele relata, Nestas mais de 6 mil horas que eu voei nas minhas missões, não houve uma única operação onde eu não ligasse para Rammstein para me deixar passar para o meu drone. Na base aérea de Rammstein, realmente é o lugar onde passam todas as informações como através de um funil. Mas Rammstein não é apenas uma estação de trânsito para dados dos drones de Paquistão e Iêmen. Os dados são aqui mesmo avaliados e processados. Rammstein funciona o Centro de Avaliação das Forças Militares, assim como a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, desde fevereiro de 2003. Distribute Committed Ground Sistema 4, DGS-4, para as operações mundiais de drones dos Estados Unidos da América. Na unidade DGS-4 são analisadas as fotos ao vivo dos drones e combinadas com a inteligência, para se assegurar, como disse Bryan, que aqueles que nós matamos realmente são os maus. O coordenador de inteligência dos Estados Unidos, James Klava, designou em 2010 a DGS como o Sistema Nervoso Central das Operações com Dromes Americanos. Brandon Graham formulou assim, Sem esta base na Alemanha, tudo isso não funcionaria. Eu represento de todo o fluxo de informações para as operações no exterior dos Estados Unidos. Em que operações o DGS-4 em Rammstein especialmente está envolvido? Sobre isso, os serviços militares dos Estados Unidos se recusam a fornecer informações, por razões de confidencialidade. E o governo federal também, aparentemente, não quer saber concretamente. Ele toma a seguinte posição. O governo americano confirmou, oposto ao governo da Alemanha federal, que a partir da base americana da Alemanha, aeronaves armadas com controle remoto não são nem voadas, nem tampouco comandadas. Está claro. Na rede de carreira, Lincoln relatam de ser orgulhoso de seu trabalho na DGS-4 na base da Força Aérea em Rammstein. O membro do parlamento, Hans Christian Stobler, Partido Verde, coloca como se segue ao ponto. Simplesmente eu não posso crer que o governo alemão e as suas subordinadas agências especializadas, ou seja, serviços de inteligência, mas também a polícia, não percebam que a partir da Alemanha se faz uma guerra secreta. Somente existe uma reação e para a qual devemos levá-los, de que já não pode ser realizada a partir da Alemanha. Senhoras e senhores, ajude-nos também a providenciar para que tal direitos internacionais, controversos no uso de drones, não devem se passar na Alemanha. Senhoras e senhores, ajude-nos também a providenciar para que tal direitos internacionais,